Apesar do Corinthians estar em busca de um novo goleiro, o Cássio não sai daqui para ir para o Sporting de Portugal. E a derrota contra o América de Cali complica a situação do Corinthians na Libertadores. O time caiu para a terceira colocação no momento, conseguindo uma vaga para a Sul-Americana. Mas temos o confronto direto contra o líder Libertar na última rodada lá no Paraguai. Implementamos o tic-tac com o Tite e alcançamos a primeira vitória no Brasileirão. É a série mais difícil da história do canal, então se acomode com as derrotas ou empates porque vai ser difícil vencer sempre. Seguimos negociando com o Bento do Atlético Paranaense e no último episódio eu perguntei a vocês lá no meu Instagram. Não sei se vai dar para ver, mas se liga aí. A gente teve 75% dos votos, 76% no momento que eu estou gravando, menos de uma hora já deu para ver que vocês querem o Bento. Então, bora contratar. E ao lado do Romero e do Michael, né? Agora precisamos buscar meio campistas, quem sabe jogadores de defesa também continuem dando sugestões aí à vontade nos comentários. Vamos lá, hein? Insistindo e entrosando o nosso tic-tac que nos deu a primeira vitória na Arena da Baixada ainda contra o Furacão 2x0. Temos o espírito de equipe em apenas 60, mano. Esse é um dos grandes motivos que vocês comentaram da nossa derrota para o América de Cali. O time não tinha espírito, não tinha muito entrosamento. Os caras estavam meio loucos aí no gol. Bora aqui é na Neoquímica, seguimos Invictus no Brasileiro e temos a difícil missão de tentar terminar esse Brasileiro sem perder um joguinho sequer aqui no nosso mando de campo. Tasca aquele dedão no like, dedo grosso aí, se tá amando a série, é claro, mano. E não adianta, não adianta. Quanto mais pessoas derem like, mais vídeos sairão da série do Timão. E você não dá vacilo, cara. Tá amando a série, deixa o like aí, se inscreve se é novo, ativa o sininho. Ainda não é inscrito, tá bobeando. Me sigam lá no Instagram, porque como vocês viram, é de lá que eu sempre trago as enquetes. E, mano, tem que ficar ligado nos meus stories e também no Geração Gamer 2. Respira fundo, vamos lá. Contra o Coxa, bola rolando. Vamos vencer mais uma segunda seguida no Brasileiro. Gustavo Mosquito, tá marcado. Volta lá pro Maicon, aí o Renato. Renato Augusto distribui. Duque Heróis com o Roger Guedes. Pode ser uma boa. Yuri já cavou ela pro Fábio Santos. Vai pra linha de fundo, chegou. Não vai cruzar, prefere no Du. Du, Du pro Renato. Prepara aí o Canudo. Preferiu no Mosquito. Agora sim dá pra chutar. Gustavo Mosquito. Tic-tac, começou bem, hein. Botando o time do Coxa na roda. Fábio Santos, volta a jogada lá no Gil. Aí a dupla de zaga corintiana ligada nessa partida. Fagner recebendo, já fazendo a passagem. Gustavo Mosquito. Esperou, tocou, momento exato. Vai Fagner, bola no chão. Rede. E Yuri Alberto. Gol do Corinthians. É de Yuri. E Yuri Alberto. Nossa, o Camisa 9 não dá bobeira, não vacila. Vai pra cima e fuzila. Mais uma boa jogada, Fagner e Gustavo Mosquito. Aí o cruzamento do Fagner na medida. Curitiba começa a sair um pouco mais. Bola no chão. Ah, tá de brincadeira. Bola no chão, no escanteio. O Cássio antecipou. Aí tá comemorando o Tony Anderson. Vamos ver o que aconteceu nesse lance. Não deu pra entender nada. Olha só, cara. Cássio tirou, mano. Bola bateu no Gil e esbarrou no Tony Anderson. Primeiro tempo acabando. Olha o Egídio chegando. Bola fechada. Fábio Santos corta. Duqueiroz completa. A bola não sai. Vai acabar, né? Fim do primeiro tempo. Empate até o momento. A gente tomou um gol de muita bobeira. Mas estamos no jogo, né? Estamos vivos. Vamos reforçar a defesa. O Fábio Santos seta pra baixo. Vai saindo. O Fagner correu muito nesse primeiro tempo. Buscando ali as jogadas com o Mosquito. Vamos sacar tanto ele quanto o... Cara, até mudei errado. O Balbuena volta. Tá maluco? Agora sim, hein? Vai lá, Gustavo Mosquito. No lugar do Adson. Três alterações. Mudamos os dois laterais. E também o ponta direita. Falta pro Coxa. Batida direta. Em dois tempos aí o Cássio pega. Vamos tentar dar saída ali na frente. Não passou. Renato Augusto. Bem, bem, Renato. Aí o Michael. Vai com o Adson. Quem se aproxima. Limpa a jogada. Isso, Adson. Vai, meu garoto. Roger Guedes já viu ali o Yuri. Bola pra ele. Dele com o Renato. Escapou. Leva vantagem. Vamos lá que a vantagem é boa pra gente. Abertura no Michael. Chegou pra bater. Bateu cruzado. Não deu certo esse lance. O Roger Guedes estava marcado. É por isso que eu não chutei. Não toquei pra ele. O Caspitão. Sai com o Balbuena. Aí quem passa é o Michael. Vamos lá, Chumbo Grosso. Trabalha essa no Adson. Quem acostuma a correr ali pra essa ponta é o Rafael Ramos. Ele gosta. Ele chega. Na direita. Caprichou. Roger Guedes. Furou a testada. Eu não acredito, mano. Tirou, tirou mal. Olha a defesa corintiana com o Balbuena, hein. Bosquilha achou o Aleph Manga. Meu Deus. Quase eles viram. Tem jogo ainda, cara. Tem jogo ainda e o Timão sabe disso. Vamos distribuir o Balbuena. Meteu ela no Michael. Passe forçado. Mas o Michael perde. Ah, mano. Na moral, a gente estava vivo demais no lance. Conseguimos perder. Gil ali vem no bote. Botela no chão. Lucas Piton. Já tem aí a aproximação do Du. Du Queiroz. É hora de meter o time totalmente aí no ataque. Seta total, mano. Roger Guedes de três dedos no Yuri. Caprichou. Cavou. Voltou com o Balbuena. Está passando ali. Prefere no Rafael Ramos. Adiantou para o Michael. Acabou. Eles não deixaram a gente ir para o último ataque. Mais um empate no campeonato brasileiro. Mano, é de matar, velho. De matar. E bora que o jogo é no Independência. Vamos buscar os dois pontos perdidos em casa. Aqui fora contra o América. Gil só na bola. Roger Guedes pegando. O Fabio Santos disparou. E que espaço ele tem. É agora, moleque. Capricha, Fabio. Bola ia ser enfiada para o Gustavo Mosquito. Sobrou no Aloysio. Bateu em cima. Voltou de novo. Cássio segura. E já tem pressa para sair com o Renato Augusto. Limpou ela tranquila para o Michael. Vamos lá. 39 minutos, primeira etapa. Bola no Mosquito. Já vai invertendo ela para o... Ah, mano. Não inverte bem para o Roger Guedes. Limpou. Bateu, guardou. Gol. Gol do América Mineiro. Aloysio. O boi bandido. Recebeu essa e já tocou lá na saída. Indefensável, né? Nunca que dava para pegar. O Gil chegou mal demais. Deu o bote antecipado. E a gente não estava fazendo isso. Mas aí acreditamos, né? Que daria para tomar. Tomamos foi o gol. Vamos ver se a gente consegue mais um ataque ainda no primeiro tempo. Gustavo Mosquito está esperando a passagem do Fagner. Toma ali bola. Fagner segura. Devolve no Mosquito. Quem aproxima é o Michael. Rolou ela para o Duque. Queiroz chegou. Preparou. Vaidu. 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 Caraca, moleque. Teve um desvio sutil na defesa. Essa bola saiu isso aqui da trave. Acabou o primeiro tempo. O que fazer, velho? O time estava criando no último jogo. Nesse não está tão bem realmente. Mas a gente vai ter que buscar opções. Vamos de Matheus Vital, né? Colocar o Matheus ali e tirar o Duque Heróis. A gente vai ofensivo mesmo. Dois meias atacantes. E vamos deixar o Michael ali um pouquinho mais recuado. Quem sabe conseguir uma boa virada ali e acreditar nesse campeonato. A bola está no Roger Guedes. Já iniciamos pressionando. Bola com o Fábio Santos. Apareceu ali o Matheus Vital. Limpa e toca no Renato. Dele para o Gustavo. Olha o Yuri passando. Enfiada de bolera no Yuri. Suizão não vai voltar o lance na falta ali, hein? Teve uma falta no lance anterior. Gil toma a frente do Paulinho. Boia já desloca o Renato que já adianta ela para o Michael. Vamos lá, Michael. Pode ser uma boa agora para o Timão. Achou espaço. Tem o Mosquito. Devolve no Michael. Aí aparece o Matheus Vital. Tem ali o Roger Guedes. Tocou de primeira que eu estou apertando, cara. Eu estou apertando para tocar de primeira. Vocês viram que a barra já foi enchida. Mas ele insiste em dominar uma bola dessa. Era tic-tac, mano. Aí o América aproveita. Balbuena fechou a porta. E vamos com o Renato, hein? É agora. É agora esse contra-ataque. Renato Augusto cheio de marra, cheio de espaço. Vai procurando a melhor. Olhou. É para o Mosquito. Dominando. Quem vem junto encosta, time. Apareceu agora há três horas o Fagner. Mas chegou, pelo menos. Vai, Fagner. Devolve ela no Mosquito. Quem aparece na entrada da área é o Renato. Pode bater. Ficou marcado. Cavou essa falta. É agora na bola parada. Sabemos que o Michael é o melhor cobrador. Porém, ele chuta muito forte. Vamos tentar ir com o Yuri, que tem um chute um pouco mais fraco. E bate com a direita. Capricho, Yuri Alberto. Foi para ela. Bateu. E Yuri Alberto. E o Yuri Alberto. Gol do Corinthians de Tite. E Yuri Alberto. Cobrança de categoria. Meteu a curva. Olhou. Caprichou. Nosso primeiro gol de falta na série. E Yuri Alberto. E vamos seguir pressionando. A gente tem que jogar do jeito que iniciamos aí o segundo tempo. Com um time dedicado a fazer gol, véi. Mais um América 10 com Benítez. Esticou ela no Paulinho Boia. Vamos fechar. Cruzamento nas mãos do Cássio. Sai rápido que o Michael está livre. Aí tem o Renato. É agora, cara. Olha o contra-ataque do Timão. Matheus Vital apareceu solitário. Da Silva. Dá boa na mão. Não. Falei tudo errado. E o chute foi pior do que eu falei. Balbuena. Bola com o Michael. Aí achou o Renato. Mais uma do... Olha o espaço que a gente está encontrando nessa defesa do América. Enfiada de bola. É tua. Matheus Vital. Para fora. Duas. Duas. Duas chances para o Matheus Vital. Eu não acredito, Matheus. Eu não acredito, Matheus. Você está se tornando o vilão dessa partida, irmão. O vilão dessa partida. Como o América está dando espaço e a gente está desperdiçando aí com o Matheus Vital, cara. Impressionante. A gente nasceu para empatar os jogos nesse campeonato brasileiro. Mas ainda tem jogo. Vamos buscar a Maicon. Na bola. Na boa. Na boa. Segue o lance, hein. Ah, Roger Redis. Já era no Matheus Vital, cara. Ele parece que não... Eles não querem jogar com o Matheus Vital que só está fazendo lambança. O América entregou essa bola de bandeja para o Roger Redis. Aí sai com o Vital. Já aparece o Renato Augusto. Dominou. Vai tocar. Falta nele. Não, mano. Não tem falta. Mais um empate. O quinto empate no campeonato brasileiro. E uma vitória. Ei. Que fase, velho. Que fase. Caímos aí já para a décima primeira posição. É impressionante. Oito pontos. Cinco vitórias. Um empate. Cinco empates. Uma vitória. Nenhuma derrota. Pelo menos. A gente é o único time não. Ao lado do Botafogo. Os dois times que ainda não perderam no campeonato. Vamos encarar agora o Fortaleza. Que é o terceiro colocado. E já na notícia diz, né. É possível parar um time em tão boa fase. Ainda mais do jeito que a gente vem empatando jogos. Quero nem saber, velho. Se a gente não vencer esse jogo. Já vamos ficar ameaçados aí no cargo. Vocês estão ligados, né. Próximo jogo aí. Próximo episódio. Já tem o decisivo aí da Libertadores. A última rodada da fase de grupos. Agora é contra o Fortaleza aqui. Time novamente inteiro. A gente quer chegar ao entrosamento melhor dos 60 que temos no momento. Bola para o Fagner. Vai. Tranquilo, cara. Adiantou ela no Yuri. Protege e devolve. Renato. Chamou o Du. É o tic-tac corintiano voltando a funcionar. Renato. Carimbou ali em cima da marcação. Fortaleza responde. Balbuena. Deu o bote. Oh, Balbuena. Oh, Balbuena. Ainda bem que temos o Cássio. E sai o Corinthians já emendando o contra-ataque. Roger Guedes distribui. Renato de primeira. A bola sobra com o Balbuena. Adiantou ela para o Yuri. Vamos, Renato. Toma essa. Tranquilo, cara. Aproxima mais, time. Está descendo pouco, né? Só o Renato e os três atacantes. Agora sim, o Fabio Santos encosta ali. Recebe essa. Não vamos cruzar. Não está adiantando muito. É bola no chão do tic-tac corintiano. Gustavo Mosquito prepara. Solta a bomba. A bica vem ali. A sobra é nossa. Gustavo, Renato. Aparece o Du. O Duqueiroz tenta achar espaço. Marcação do Fortaleza. Não dá sossego. E vai sobrando mais uma. Posse de bola toda é nossa até agora. Renato Augusto. Mais uma do timão. É pressão. Yuri chamou o Renato. Tabelinha. Vai golaço. Vai golaço, Corinthians. Golaço, Corinthians. Gol do Corinthians. E Yuri Alberto. E Yuri Alberto. Cara, mais do que merecido. A gente realmente virou um parasita ali dentro da área. Ou pelo menos próxima grande área do Fortaleza. Até sair essa tabelinha dos dois melhores, na minha opinião, até agora do time. Renato Augusto e Yuri Alberto. Agora que é a danada, né? Normalmente a gente faz uma zero aí e toma o gol logo na sequência. Não foi dessa vez pelo menos. Yuri Alberto segura. Distribui. Vamos lá, Du. Inverte a jogada. Eita, até essa inversão não passa. Do Queiroz. Adianta ela para o Renato. Domine toca para o Maicon. Pediu devolução. Recebeu. Toma ali bola. Vamos lá, Renato. Yuri Alberto. Renato Augusto prepara a ninguém. Marca ele. Chuta para o gol. E ela quase sobra para o Yuri Alberto. O Queiroz desce. É o início do segundo tempo. Distribuição aí de bola com o Roger Guedes. Tocando. Tabelando com o Yuri. Recebeu na frente e nas costas a marcação. Vamos lá, Guedes. Roger Guedes. Ah, velho. Esse nível é muito roubão. Esse nível é ladrão para cacete, moleque. A gente estava a um quilômetro à frente do zagueiro do Fortaleza. Ele deu um toque e conseguiu tomar a posse de bola. Inacreditável isso. Mas segue o Corinthians. Vamos lá. Aí, Gustavo Mosquito. Tenta a caneta. Conseguiu, mas bugou. Está todo roubado esse segundo tempo para o Fortaleza até agora. Inacreditável como a inteligência artificial da Konami manipula os resultados. Vai, Renato Augusto. Sai com o Maicon. Vamos lá que a gente vai contra ele. Isso também. Maicon carrega. O Yuri está marcado. O Maicon traz o máximo que dá. E o cara novamente sai do meio do nada. Um toque ali nas nossas costas. Consegue tomar a bola e dominar. Eita. Vai mais uma, Maicon. Renato, o Yuri, a Alberta, aliás, para o Mosquito. Bateu bem, mas não tão forte. Distribuindo ela para o Maicon. Aproxima ali o toque. Não passou, mas sobrou com o Corinthians. Valbuena para o Fagner. Aí, mano. Chega junto o Gustavo Mosquito. Fagner na passagem do corredor aí pela direita. Dominou, olhou, caprichou no Roger Guedes. Defesa do Fortaleza. Afasta. E vamos matar a jogada. Não deixa eles lançarem. Limpa essa. Já toca lá no Roger Guedes. Camisa 10 para o Yuri. Passou o Mosquito. Toma a bola, Mosquito. Travado, hein? Renato Augusto. Dominou. Cavou essa falta. Ele não deu. Ele não deu essa falta. Oh, mano. Mas que raiva, cara. Só falta a gente tomar esse gol. Vamos lá, Cássio. Vamos lá, Cássio. Agora ele vai expulsar o Cássio. Mano, uma falta grotesca. Está para cima do Renato Augusto. E o Cássio sai na porrada. O Cássio sai na porrada com o Thiago Galhardo. Cartão amarelo aí para o nosso goleiro. Eita, era para vermelho. Cara, sinceramente. Era o último homem. Carrinho ali. A trava da chuteira alta era para vermelho. Vamos catar no manual, Cássio. Vamos lá, Cássio. Vamos lá, Cássio. No manual, rapaziada. Segue a pressão do Fortaleza ali. Todo manipulado esse jogo. Eles vão. Está acabando o jogo, Gil. Tirou. É tu, Yuri. É agora. É só ele, mano. É só o Yuri. Contra dois zagueiros. Esperou. Tocou. Cavou a falta. Nenhuma das duas. Segue o lance. Fim de papo. Voltamos a vencer na Série A. Yuri Alberto, o cara desse episódio. Vamos lá, mano. Olha o que uma vitória nos faz, hein, mano. Sétima colocação. 11 pontos a 5 do líder. A gente está no bolo. Pelo menos a gente não perde e soma um pontinho por jogo. Agora com duas vitórias já vamos aos 11, moleque. Está muito maneiro esse campeonato. Está muito disputado. E aos poucos a gente vai revertendo a inteligência artificial do jogo. Que manipula na cara dura. Como vocês viram, vários lances aí após a gente fazer um a zero. Mas conseguimos segurar. Então vamos ficar só ligados, né. O próximo episódio tem a decisão na Liberta. O último jogo da fase de grupos vai ser dramático. Mas a gente vai buscar a classificação. Só a vitória interessa. Empate, derrota, está eliminado. Estamos juntos. Deixa o like. Se está mandando a série. Não custa nada. Vacilão. Pausa o vídeo. Agora dá o like. E até a próxima.